Olá Loura, a gente está no Ceará. Oi gente, bonita. O carro está vindo. Gente. Vai para a calçada ali. Hoje a gente está passando num lugar diferente, gente. Não é a mesma rota que a gente vai para a escola. Hoje eu resolvi mudar a rota. É, porque se passar no mesmo caminho, a gente vai, né? Só que você está na frente, não dá para mostrar o neném. Olha lá, Loura, em mim, ó. Olha a cachorra. Cuar e cuar. Ai, Dureza, a gravação não está boa, não.